Bom, gente, eu vou fazer esse vídeo para explicar para vocês, vocês obviamente já devem ter visto filme de faroeste, coisas de faroeste, livros de faroeste, tudo sobre isso, mas tudo tão como isso, né? Bom, vou contar a história de um cara chamado Búfalo Bill, que fez parte da história americana e tudo mais, ele fez parte da guerra de secessão, também lutava contra os índios e tudo mais, mas por que ele tem esse abelido? Búfalo é o nome de um animal, né? Então ele matava os búfalos e vendia a carne dos búfalos para... como os açougueiros vendem hoje, né? Então ele faz essas coisas, ele mata o búfalo, ele ajuda a perseguir indígenas também, né? Então ele capturava tudo isso para ter o dinheiro dele. Bom, depois ele viu que estava matando tanto búfalo, que ele pensou no seguinte, não tinha mais como ele matar mais, né? Então ele começa a fazer círculos pelas cidades, né? Nesses círculos tem várias atrações, várias coisas, tiro ao alvo, um monte de coisa que... Assim, de circo mesmo, de principiante de circo, e dentro desse circo ele tinha um personagem chamado Touro Sentado, um índio chamado Touro Sentado, que na batalha de Little Bigorne ele ajudou a matar o General Custer, um general terrível dos Estados Unidos chamado General Custer. Então, essa é mais ou menos um pouco a história do nosso búfalo Bill. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixem o joinha. É isso aí, valeu! Tchau!